Música Algum tempo depois, Mãe Ashoda estava amamentando seu filho e abriu a boca dele com os dedos. Música Dentro da boquinha de Krishna, ela viu algo realmente maravilhoso. Ela podia ver o céu inteiro, as estrelas, em todas as direções, o sol, a lua, o fogo, o ar, os mares, as ilhas, as montanhas, rios, florestas. Seu coração começou a bater rapidamente e ela pensou, que incrível é isso? Ela não conseguia falar, mas simplesmente fechou os olhos, tendo pensamentos maravilhosos. Mas de repente, o seu amor por Krishna foi tão grande que ela só via seu bebê ali na frente. Música Logo depois, Vasudeva pediu que o sacerdote da família, Gargamuni, fosse visitar Nanda Maharaja para realizar uma cerimônia secreta de nomes. Vasudeva, que era o pai de Krishna, o pai original, não queria que ninguém soubesse que seu bebê Krishna estava morando em Vindavana, pois se cansa, o rei demoníaco soubesse e iria tentar matá-lo. Gargamuni foi então para Vindavana e quando ele chegou em Vindavana encontrou Nanda Maharaja. Ele realizou a cerimônia e disse a Nanda Maharaja o filho de Rohini será chamado de Rama porque ele é muito agradável para a família. Ele também será chamado de Balarama, pois ele será muito forte. O outro garoto é realmente o filho de Devaki e será chamado de Krishna por alguns e Vasudeva por outros. Enquanto Krishna estiver em Vindavana, todos estarão felizes e seguros. Essa criança crescerá em poder, beleza e opulência, em tudo, assim como o Senhor Supremo. Portanto, cuide para que essa criança cresça sem perturbações. Nanda Maharaja estava tão feliz por ser abençoado dessa maneira que o sacerdote da cidade grande e foi visitá-lo que ele não prestou muito bem atenção nas palavras. Ele não percebeu o que Gargamuni havia dito Krishna é o filho de Vasudeva. Ou ele considerou que como Vasudeva era de uma cidade grande, Vasudeva seria algo como um padrinho. O tempo foi passando e tanto Krishna quanto Balarama costumavam rastejar com suas mãos e joelhos. Às vezes, esses bebês travessos rastejavam para o estábulo. e seguravam o rabo dos bezerros e corria com eles daqui para ali sobre o barro e a poeira da cidade. Ao ver isso, Mãe Ashoda e Mãe Gohine achavam isso muito divertido. E elas chamavam todos os vizinhos e amigos e eles riam muito alto. Quando Krishna e Balarama podiam passear, as gopis mais velhas começaram a reclamar com Mãe Ashoda. Elas diziam o seguinte, Toda manhã, seu hipertinente Krishna vem a nossas casas junto com Balarama antes que ordenhamos as vacas. Ele solta os bezerros para beber todo o leite diretamente do úbere das vacas. E o incrível é que ele e os bezerros tomam tudo e não sobra nada de leite para nós. Quando nós vamos brigar com Krishna, ele simplesmente sorri encantadoramente. E nós não conseguimos fazer mais nada sobre isso. Nós já pegamos eles roubando iogurte, roubando manteiga e depois que eles fazem isso, eles quebram os potes e entregam todo o resto para os macacos. E quando os macacos estão cheios, eles jogam tudo no chão. Para poder evitar que isso aconteça, nós penduramos todos os potes no teto. Eles arranjam um jeito de alcançá-los e eles empilham caixas de madeira e sobem um no ombro dos outros e conseguem pegar nossos potes. Quando estamos carregando os potes na cabeça, eles pegam pedras e fazem furos nos potes. O incrível é que mesmo de madrugada, eles conseguem ver onde estão os potes e vão lá e roubam todo o nosso iogurte e manteiga, sem contar os docinhos que nós fazemos. Mãe Ashoda ficava muito brava ao receber essas reclamações. E quando ela se aproximava de Krishna para poder repreendê-lo, ele dava um belo sorriso e ela se esquecia totalmente o que ele tinha feito. E quando ela deu um belo sorriso